Vamos lá, falando um pouquinho do trabalho do Wilson Jofre, quero agradecer aos demais pares e pedir já o voto favorável, que institui então no calendário oficial do evento do município de Cascavel, concurso de oratória do Colégio Estadual Wilson Jofre. Quero parabenizar a toda a equipe do Wilson Jofre, a professora Edna, que é diretora, a professora Clair, vice-diretora, Simone, que coordena também todo o trabalho, todos os professores, alunos e seus familiares, belíssimo o trabalho que é feito nesse concurso de oratória do Wilson Jofre. O concurso de oratória do Colégio Estadual Wilson Jofre é uma atividade cultural que irá já para a sua 24ª edição, concurso de alto nível, é tradicional no município e se divide nas categorias ensino fundamental, médio e profissionalizante, além do pró-funcionário, formação específica. Tem por objetivo incentivar a prática de oratória com uma forma possível de crescimento e aprimoramento intelectual, bem como proporcionar o desenvolvimento individual por meio da pesquisa, leitura e produção de texto, envolvendo todos os alunos do colégio. Para tanto, divide-se em três fases. Na primeira, cada sala de aula define o representante, a segunda fase realizada no auditório do colégio e a finalíssima em local previamente definido. Participação e desempenho são algumas das características que os estudantes prezam e se esforçam para manter nesse evento, que é a tradição da comunidade escolar. Temas merecedores de grande ênfase no contexto sócio-histórico servem para aprimorar os conhecimentos e desenvolver a capacidade comunicativa, além de ensejar o intercâmbio entre o corpo docente e discente do colégio. De casa cheia, na Câmara Municipal de Cascavel, que recebe há mais de oito anos a fase final do concurso de oratório que é aberto ao público. Vale ressaltar a mobilização da sociedade de eventos como esse, que estimula o estudo, a reflexão sobre alguns temas de preocupação mundial, além de desenvolver uma consciência crítica que reflete de forma positiva em toda a comunidade. Portanto, senhores, com esses motivos expostos, que peço voto favorável dos demais regis, ressaltando que essa casa recebe esse evento que eu tive o prazer de apresentar. Vejo o empenho e todo o trabalho dos diretores, coordenadores, vejo os alunos com seus olhos bastante atentos na previsão de ouvir atentamente cada talento que nós vemos nesse concurso de oratório do Colégio Wilson Jofre. Falamos a respeito da educação, parabenizar todos os professores de toda a rede estadual e municipal de Cascavel, que são guerreiros, na questão que nós vemos que não é fácil. Os problemas que se elevam em cada sala de aula, e eles são firmes e fortes. E esses guerreiros estudantes também, porque nós sabemos que não é fácil. Eu sempre tenho uma frase, né? Estudar canse dói, não é para qualquer um, que tem que se dedicar, é um trabalho. E até para que o aluno entenda que no contraturno ele tem que se dedicar também. Até tem um provérbio chinês que diz, né? Quem assiste compreende, quem faz aprende. Como eu aprendo? Fazendo, me dedicando. Então, devido a todo esse empenho, todo esse trabalho ao longo da história do Wilson Jofre, que eu quero parabenizar toda a escola, e nada mais justo que nós valorizarmos a escola e nos seus projetos. Que além de elevar o conhecimento da educação, leva essa oportunidade do concurso de oratória, leva a parte artística, leva a música na escola. Um belíssimo trabalho também que é feito lá na BWA, juntamente com o William, na musicalização. No esporte também, que nós sabemos. Se nós levarmos o esporte, a educação, a cultura, fora, porque as múltiplas habilidades levam isso. Esse desempenho do concurso de oratória e as atividades extras fazem a diferença na vida do aluno. Então, parabéns ao Colégio São Jofre, parabéns aos professores, parabéns todo o trabalho que é feito, em toda a sua coordenação, equipe, e todos os colaboradores em todas as suas áreas, desde as meninas, da limpeza, desde as que servem o café, que todos têm que ser prestigiados. Então, por isso, senhor presidente, e demais nobres vereadores, amigos vereadores, peço, então, o voto favorável, já externo meus votos de elevada consideração a todos. É dessa maneira que nós temos que transformar uma realidade. Educação levada a sério, com comprometimento, dedicação e firmeza. Muito obrigado, peço o voto favorável. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão os vereadores contra esse manifesto. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores.